Olá, meu nome é Wendel Lima, eu sou pastor e jornalista e trabalho como editor de revistas aqui na Casa Publicadora Brasileira. A nossa editora já tem uma tradição de algum tempo de receber pedidos de oração de colaboradores, funcionários, clientes, e antigamente a gente destinava o espaço do nosso culto presencial para poder interceder por essas pessoas. E também o período das nove e das quinze, as nove da manhã e as três horas da tarde. Mas nesse contexto de quarentena a gente tem dedicado os últimos dias para produzirmos esses vídeos, nossos pastores aqui da redação, para levar uma palavra de esperança, de conforto, de solidariedade para você que tem enfrentado, como nós também, as dificuldades desses tempos difíceis. Hoje, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, a gente está refletindo e orando a respeito da questão do desemprego, das mudanças no mercado de trabalho, de todos os desafios econômicos e de manutenção da nossa vida que o Brasil e o mundo têm passado nesses últimos dias. Se você se enquadra, certamente, nessa situação, nesse contexto, eu queria especialmente convidar você a orar comigo nesse momento. Deus Eterno, nós elevamos nosso pensamento a Ti, mais uma vez confiantes de que temos acesso, por causa de Jesus, ao Teu trono de graça. Também nos lembramos, por causa da Tua Palavra, que assim nos diz, que o Senhor se preocupa não só com a condução de todo o universo, mas individualmente com a nossa vida, com as nossas necessidades, desde as menores até as maiores, como a questão do nosso emprego e da nossa sobrevivência. Nesses dias difíceis que nós temos passado, Senhor, talvez muita ansiedade, muita preocupação, e até mesmo a necessidade de ter batido a porta dos Teus filhos, do Teu povo, nós oramos nesse momento por essas pessoas que talvez sejam trabalhadores informais, talvez sejam pessoas que estejam desempregadas, que já estavam desempregadas há muito tempo, e que agora vem um quadro ainda mais difícil de ser superado diante de si. Nós oramos para aqueles que, quem sabe, continuem empregados, mas por causa disso tiveram que fazer concessões no seu trabalho, no seu salário, nos benefícios que recebem, para que continuem com esse vínculo empregatício. Enfim, ó Deus, nós não sabemos o que virá pela frente, mas nós entendemos que as Tuas promessas se cumprirão em nossa vida, se nós confiarmos no Senhor e fomos fiéis à Tua vontade. Portanto, minha oração nesse momento é para que a confiança seja renovada no coração dos Teus filhos, para que a sensibilidade, a percepção do Teu cuidado, nunca se afaste do nosso coração, para que os nossos olhos se abram para as oportunidades que também estão diante de nós, não só desafios, mas também oportunidades. Quem sabe, ó Deus, a questão de reinventarmos nossa atividade profissional, de vermos portas se abrindo onde nós imaginávamos que não havia chances, ou caminhos ou alternativas. Que o favor a Deus nos dê, nos dê essa capacidade de com equilíbrio agora e serenidade, a despeito de todo o momento difícil que a gente está passando, de percebermos a Tua atuação em nossa vida, ao redor de nós e também por meio de nós. Usa-nos para a Tua honra e a Tua glória. Abençoa-nos com o senso da Tua presença e o Teu cuidado sobre cada um de nós. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.